A entrevista com o atacante Neto Pessoa, primeira pergunta do Reginaldo Decares, da rádio CMN. Neto, após ter disputado o Paulistão pelo Botafogo, qual experiência você leva para este brasileiro para que o clube agora possa brigar para um acesso e não mais pelo rebaixamento? Ah cara, é isso que a gente busca e que a gente precisa, né? É colocar o Botafogo na Série B, primeiramente pensar em classificação, e depois almejar algo maior. É claro que o Paulistão dá uma base muito boa, eu vejo a equipe mais entrosada, um time mais maduro, né? A gente viu como foi uma dificuldade muito grande ter escapado do rebaixamento no Paulistão e eu creio que agora essa equipe está bem mais concentrada, bem mais madura, para não voltar a repetir os mesmos erros. Pergunta agora do João Cristóvão, no WSports. Neto, o que você está vendo de diferente na preparação para a Série C em comparação ao Paulistão, para que o início do brasileiro não seja ruim como foi no Paulista? Ah, eu creio que o tempo, né? O tempo de trabalho. Na Série C a gente entra bem mais maduro. O Paulistão a gente teve pouco tempo, teve o tempo de montar o elenco, e a gente sabe a dificuldade que é grande de você entrosar um elenco, foram mais de 17 contratações, se não me engano, para o Paulistão. Então, isso dificulta muito no início de um trabalho. E eu vejo que agora na Série C é um time bem mais maduro. Chegaram os reforços que com certeza vão nos ajudar bastante. E eu creio que eu vejo o Botafogo bem mais forte do que foi no início do Paulistão. Pergunta agora do Felipe Melo, da CBN. Boa tarde, Neto. Você tem uma passagem marcante pelo Rio Grande do Sul, e certamente conhece os adversários e o estilo de jogo. Qual dificuldade o Botafogo pode encontrar na partida contra o São José? Cara, a minha passagem pelo Sul foi bem importante para a minha carreira, foi algo que ficou marcado para mim. Não somente pela passagem que eu tive no Ipiranga, mas por ter jogado gauchão. Então, a gente te conhece. o DNA das equipes do Sul. Eu creio que a maior dificuldade seja a marcação no campeonato gaúcho. Se tem por característica, os times teriam uma grande marcação. E eu creio que o São José não vem diferente para cá. É ter cuidado. A gente sabe que vai ser um jogo bem mais disputado do que jogado. Então, eu creio que a nossa maior preocupação é com o sistema defensivo do São José. A última pergunta agora, Neto, do Jorge Vinícius, da TV Tati. Neto, como tem sido sua relação com o Walter? A chegada dele significa que vocês irão disputar a mesma posição ou dá para os dois jogarem juntos no ataque do Botafogo? Cara, não. Pelo contrário. Eu fico muito feliz de ver o elenco se fortalecendo, se fortificando. Já tínhamos o elenco qualificado e com a chegada dos novos jogadores, a gente ganhou uma supremacia maior. Tanto o Walter, como o Rafael, como os demais atacantes, como o próprio Hélio, que fez um grande campeonato gaúcho. Eu creio que tem todas as possibilidades de jogar no ataque. É claro que se houver a oportunidade de jogar junto, eu vou ficar muito feliz. Tanto o Walter, como o Rafael, que eu já falei anteriormente, que é um dos meus grandes referenciais aqui no elenco. E nos times que eu já joguei, já joguei como segundo atacante, como beirado. Então, não tenho problema nenhum de fazer essas outras funções ou até mesmo de jogar centralizadas e os outros fazerem essas funções secundárias. Eu vejo que é um elenco que tem muitas qualidades e isso aí é uma boa dor de cabeça para o Agel montar a equipe.